Rapaziada boa, estamos aqui na feira de carneiro, feira de bode E aqui já tem imagem da feira de porco, aqui na cidade de Caruaru A partir de agora mais um vídeo, mais uma pegada do rei de amidoim Estamos aqui nessa manhã, trazendo toda a informação pra você que é o ponto de trabalho da gente Vamos fazer uma pegada, iniciar aqui a porcada de qualidade, né? A partir de? A partir de 150, 140 Entre 150 e 140 reais, tá muito bonito aqui Tem que vir na feira ou tem como ligar pro senhor? Tem que vir na feira, tem que vir na feira Tá aí, porcada de qualidade, vamos fazer mais uma pegada aqui Tem aqui meu amigo Heleno, olha ele Aqui ó, três já foi aqui Heleno, bom dia, olha que bichão bonito Olha aí, lindão, né? Vendeu, já vendeu Já tô vendendo, eu vendi, tem uma pra vender agora, é Radeira Mas tem mais ali pra vender também, comprei agora pra cada um Vamos lá, vamos lá Tem mais um loto Olha que a gente tem da Rafa e da Rafa A conta aqui A conta aqui, Heleno A 250 é a conta 250 reais É, tem que vir com boa vontade Encontra boa vontade também E nós negociar adoidado Seu nome é? Beto Meu padre Beto, valeu A feira de porco aqui nessa manhã Arroba na razão de 170 reais 170 reais, o que ele sai a 12 mil reais a pedida E a feira hoje, tá bom pro comprador ou pro vendedor? Pros dois, pros dois Tá bom, né? Tá dando bom Tá Muito bem Então tá certo, valeu Tá aqui ó Porcada boa aqui de pesa Olha aí ó Tá aí Outra porcada com muita qualidade aqui pra vender ó Lembrando que o quilo sai a 12 reais nessa manhã Em média Ó Agora a qualidade tá aqui ó Olha aí Tá aí ó Muita qualidade aqui na feira Nessa manhã Mais um loto aqui ó É a feira de porco aqui De caro aluno nessa manhã Tá aqui ó Muita mercadoria hoje de manhã Aqui na feira Sim Bom dia a todos O meu amigo Mercadoria hoje tá barato Tá com preço Tem muita mercadoria e pouco comprador É desse jeito que eu digo né Quando a mercadoria é muita Quem manda é o comprador Quando a mercadoria é pouca Aí a mercadoria é quem manda Pouco aqui a 10 reais O camada Eixo a carrada A 10 É desse preço É desse jeito Por 10 tem E tem muito E porco grande Eu comprei Eu comprei pra sair a menos de 8 reais E quem quiser me vender Ou me comprar É só ligar O 94-77-07-86 Falar com o Tico É na hora Feito de caldo de cana É tá aí né Tá aí o Tico aí Que entende do ramos Preço Ele O povo fala que é de 11 12 reais E termina aí Ficando na razão de 10, 11 E aí vai né Tico do rebanho Criatório Matuto né Rebanho Matuto Da cidade de É Lá da cidade de Toritama E aí Feira hoje A feira hoje tá boa Criação boa De corte né Hein Ei Apareceu lá Como é que faz Se quiser comprar Pode ligar pra mim Ovelhas da raça Dope Com resiste Sem resiste O número é 8199560751 Botou o 9 na frente Rebanho Matuto Da minha rifa também Fala comigo aí Que toda semana Tem animal bom Valeu minha joia Torquinha na vila do joia E próximo lampião lá É Comprar Poico, galinha, peru e pato Show Show Vamos fazer uma pegada agora Já na feira De bolo de carneiro Aqui nessa manhã Tá aí ó Muita gente Vamos fazer uma pegada Aqui no meio da galera Aqui ó Iniciando a cada cabra Arretada aqui ó Bom dia patrão Quanto hoje? A partir de 300 reais Tem que falar com meu amigo Pra levar o moitão choro É Tem um choro ainda Valeu minha joia Ó De lá de cá Mais mercadoria Coisa boa aí São quatro hoje Ó aí ó Me ajude Quanto quilo hoje? 25 E a unidade aqui Sai a quanto? Sai a três quantas Tá bom o preço né? Aí ó Tá bom o preço Tá aqui ó Tem um rebanho de qualidade aqui ó De severino Todo o preço Iniciar aqui A partir de 250 300 reais E aí vai Ó Mais um lote Com muita qualidade aqui ó E aí galera Bom dia Quanto em média meu filho? A partir de? A partir de 250 reais aqui ó Ó Muito bem 250 reais E o quilo no cabelo Tá quanto? 25? O quilo no cabelo 25 em média? Entendi O quilo no cabelo Ó aí ó 25 ou 23? 25 reais Tá aí Show Bom dia Quanto? 650 Eu tô pedindo 650 né? Essa é a roça? Boé Boé Muito bonita aqui ó São duas com qualidade Aí tem que vir falar com? João Paulo João Paulo No telefone não né? Só na feira mesmo Tem um chorinho? Tem Valeu mesmo Ó aí Ó aí Ó o lote aqui Ó o lote Diferenciado aqui né? Loto diferenciado Muito bem Ação de primeira A quanto em média Hoje o quilo? Aqui hoje a média Foi de 25 a 30 reais Tava muito bom Muito bom mesmo No cabelo Hoje aqui foi de 25 a 30 reais A tarima vai dar uns 45 a 50 Aí é outra história Vai lá na frente Porque aqui hoje Tava maravilha pra vender É muita criação É muito comprador Eu acho que o presidente Lula Mudou esse país Porque a criação é cara E o povo consumindo Um abraço Show Valeu Valeu A gente segue mostrando o movimento da feira Mais um lote Com muita qualidade aqui E aí segue A mercadoria aqui A qualidade está aqui Muita mercadoria hoje Nessa manhã Aí A qualidade aqui Está aqui Hoje iniciar a parte de conta Aqui hoje A parte de 300, 320 R$260 R$260 lá R$320 R$260 R$260 Outro lote lá em cima R$260 é aqui Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A partir de R$250 A partir de R$250 Olha aí Muito bem Para comprar esse lote tem que vir na feira Isso mesmo Morreio Hoje é com preço Hoje é com preço É que nem cocada R$260 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 Isso Loto especial Olha mais um aqui Mais um lote aqui com qualidade R$300 Um pelo outro Muito bem R$300 Um pelo outro Tem que vir na feira Tem que vir na feira E aí a gente agradece Segue em frente O quilo está saindo a conta no cabelo Bom dia O quilo no cabelo R$260 Valeu Valeu